olá seja bem vindos ao canal coisas do meu sertão o vídeo de hoje fomos até a fazenda não me deixes mostrar um pouco das belezas daquele lugar uma fazenda rica em natureza se você ainda não é inscrito no nosso canal já se inscreve já deixa o seu like e ativa o sininho das notificações vamos pro vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí pai A gente está aqui Você viu que a fazenda não deixa rica em natureza Bom dia Mais uma vez Os amigos do canal Cor do Meu Sertão Nós estamos aqui Hoje Para nós mostrar Essas coisas maravilhosas que tem aqui Nesta fazenda Que nós reconhecemos que nessa região Não tem outro canto, só tem aqui Ela é rica em vários tipos de planta Nós temos o pau branco louro Pau branco muito graúdo Temos a amburana, pau muito grande também A catingueira Temos o cumaru Temos o podarco Temos o anacaru Que é uma das plantas Que ela é rica em alimentação para os animais É uma planta que ela não seca Ela se mantém verde Diante da seca Por isso que ela é uma planta muito boa para a alimentação Temos também o podarco Que é uma das plantas muito bonita E assim por diante A fazenda Não Me Deixe É a fazenda mais maravilhosa que nós temos nessa região Ela é, como se diz A joia rara da nossa região do sertão central Ela é uma fazenda Que ela vai ser preservada para o resto da vida Devido a grandeza da sua prosperidade Da grandeza da madeira E todas as coisas que tem aqui dentro São coisas, como se diz Que ela é um cabedal para a nossa região Ela nunca vai poder ser mexida em nada Porque ela é uma fazenda que nos traz orgulho Na nossa região e no Brasil inteiro Que ela é um cabedal para a nossa região A CIDADE NO BRASIL Chegamos até a fazenda Não Me Deixe, aqui estamos no portão E vamos adentrar para mostrar um pouco das belezas que tem aqui na fazenda Não Me Deixe Vamos nos centrar, nós mostramos a situação, como é que está a carga do pau brancal Que é uma das coisas que nós sabemos que o pau branco, nessa região, quando chega esse período Porque no inverno eles fazem uma carga muito grande E aí nós vamos mostrar aqui a carga do pau branco Para a galera ver, do Brasil e do mundo Pois é, vamos fechar aqui, a grandeza desses pau É uma coisa fantástica Nós vemos que só tem nessa região Nenhuma outra região nós vemos madeira com essa dimensão na região E aí depois foi feita uma limpeza ali, que é muito ruim para enxergar o vento da paz E um pau desse aqui, pai, só pode ser tirado, caso se for por redemunho, derrubar Mas ele está no normal, não pode Não pode, porque se tirar um pau desse, vai deixar uma lacuna na natureza aqui na fazenda E esses pau, é quem faz a beleza daqui, são essa madeira Aqui, pai, é uma das fazendas que preservam a natureza Aliás, nessa região, eu tenho conhecimento, só conheço essa que tem essa preservação grandiosa Que na verdade é a questão do pau branco louro Porque o pau branco louro é uma das joias mais raras do nosso sertão central A fazenda Nome Deixe, ela é rica por isso Porque aqui dentro da fazenda Nome Deixe, o ambiente é diferente da natureza Com certeza, indivíduo a natureza ser preservada Ela tem esse clima diferente das outras fazendas Porque você quer ter um clima mais agradável na sua região, no seu local, na sua fazenda Você procura fazer o que a fazenda Nome Deixe tem feito nos últimos anos Preservar a natureza Para a natureza, ela é a vida E sem a preservação da natureza, jamais ela terá essa qualidade de vida na região Já pensou se todas as fazendas fossem igual a fazenda Nome Deixe? Com certeza, o nosso Ceará seria totalmente diferente O clima seria outro, né? Porque a questão da desmatação, ela traz uma degradação total para o nosso sertão central, né? Porque nós sabemos que onde tem a natureza mantida Acontece que o clima é totalmente diferente Por isso, é que nós devemos entender que a natureza tem que ser preservada Para trazer um clima totalmente diferente para o nosso sertão central O que é a carga do pau branco, aí? Aí, aí, finalizando O pau branco ouro, ela está como nunca, né? É uma carga como se desorbitante Há tempos, há anos que eu não vi o pau branco ter uma grande carga dessa Absurdo Eu acho que aqui, não sei se é o pau branco ou se é o podar Vai verificar ele, se ele é o podar o que é isso pai? o Flé Jorge que planta é esse pai? ele é uma madeira para ir com louro só que o louro é uma madeira que cresce mais rapidamente você corta um pé de louro de repente ele sai as trocas dele sai um bocado de madeira e ele aí é mais diferente ele não cresce que nem o pau branco ouro o pau branco ouro é uma madeira que cresce rapidamente o Flé Jorge é uma madeira enorme tem madeira que só tem aqui por causa da preservação é muito diferente é muito diferente o Flé Jorge é uma madeira enorme tem madeira que só tem aqui por causa da preservação o Flé Jorge 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 agora a gente aqui encontrou na fazenda não me deixe gente o Mulungu um pé de planta um pau diferenciado e lindo está bastante florado está bastante florado a gente vê flores laranjas nela e é um pau diferenciado da natureza é muito raro pouco você encontra ele no sertão central você só encontra ele assim onde as pessoas preservam a natureza ou em algumas algumas croas de baxi onde eles estão situados ele é um pé de planta e ele é muito forte a casca dele se você tiver com dor de dente você pode tirar um pedacinho da casca dele você pode cozinhar e lavar os dentes e os dentes se arrancam ele é poderosíssimo essas condições é muito bonito a floração dele é um pé de planta foi esse pé de planta aí que eu tirei não sei se foi para o Paio ou para o Junho sim eu vim até o Malte Marrone aqui e tirei pois é um pouquinho da casca dele ele é muito bom aí como é que ele está vou mostrar aqui de perto para a galera é galera esse foi mais um vídeo do canal mostramos um pouco das belezas da fazenda não me deixe e se você gostou já deixa nos comentários valeu e até o próximo vídeo